Vamos supor que temos uma função f de x, dada por x ao quadrado menos 6x mais 8, definida em r. E aquilo que vamos ver neste vídeo é que, para esta função, conseguimos com certeza encontrar um c num intervalo qualquer da função, onde a derivada de f nesse c vai ser igual à taxa média de variação da função nesse intervalo. Vamos supor que o intervalo que nos interessa é o intervalo 2, 5. Neste intervalo, a função satisfaz as condições da teorema de Lagrange. Sabemos que a função é real de variável real, é contínua de certeza neste intervalo, porque é contínua em todo o seu domínio e, sendo uma função polinomial, também é derivável em todo o seu domínio. Portanto, em particular, é contínua e derivável neste intervalo. Até só precisamos que a função seja diferenciável no intervalo aberto com os mesmos extremos, mas ela até é diferenciável em todo o domínio de f. Então, vamos ver se conseguimos encontrar um c que seja pertencente a um intervalo aberto, que vai de 2 a 5, tal que a derivada de f em c seja igual à taxa média de variação da função f no intervalo 2, 5. Ou, dito de outra forma, que seja igual ao declive da reta secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissa 2 e 5. Ou seja, queremos que a derivada de f em c seja igual a f de 5 menos f de 2 sobre 5 menos 2. Então, agora proponho que parem o vídeo e tentem determinar este c. Muito bem, então como é que vamos fazer isso? Vamos começar por determinar quanto é o f de 5, quanto é o f de 2, e vamos também encontrar a expressão da função derivada de f e encontrar um c que satisfaça a nossa igualdade. Então, vamos lá. f de 5 menos f de 2. Ora, f de 5, f de 5 vai ser dado por 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 8. Portanto, 25 menos 6 vezes 5, 30, mais 8. Então, 25 menos 30 são menos 5, mais 8, 3. Isto é igual a 3. Agora, f de 2, f de 2 vai ser dado por 2 ao quadrado, que é 4, menos 6 vezes 2, que é 12, mais 8. Agora, temos 4 menos 12, que são menos 8, mais 8, 0. Então, aqui vamos ter f de 5 menos f de 2, que será 3 menos 0, 3, sobre 5 menos 2, 3. Isto será igual a 1. Então, o que procuramos é um c para o qual a derivada de f seja igual a 1. Então, e qual é a derivada de f? Vamos ver. A derivada de f, f' de x, será dada por 2x menos 6. E agora, o que nos interessa é descobrir qual é o valor de x, que faz com que esta expressão seja igual a 1. Aliás, um valor de x não é um valor de x qualquer. Queremos que ele esteja dentro deste intervalo. Então, quando é que 2x menos 6 é igual a 1? Podemos adicionar 6 a ambos os membros da equação e ficamos com 2x igual a 7. E depois, dividimos ambos os membros por 2 e ficamos com x igual a 7 meios. Ou, se preferirem, é igual a 3,5, que está dentro deste intervalo. Portanto, encontramos o nosso c. O c é igual a 7 meios. E será que isto faz sentido graficamente? Vamos representar um esboço da função. Vamos representar aqui o nosso eixo das ordenadas. Vamos pôr aqui o eixo das abscissas. E não estou a representar esta parte porque nos interessa o intervalo 2,5. Aqui teremos, então, os valores de y e aqui os valores de x. Interessamos, então, valores até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o nosso f de 5 é igual a 3. Por isso, vou colocar aqui 1, 2, 3. Aqui é o 1. E vamos também marcar onde fica o menos 1, menos 2 e o menos 3. Agora, já conhecemos alguns pontos da função. Sabemos que quando o x é 2, f de 2 é igual a 0. Portanto, a função inclui o ponto 2, 0. E se fatorizássemos a função, isto será igual a x menos 2, vezes x menos 4. Portanto, temos um 0 em 2 e um 0 em 4. O de 2 já cá está marcado e o outro será aqui. Sabemos que temos uma função polinomial de segundo grau. O coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Portanto, sabemos também que graficamente esta função corresponde a uma parábola com concavidade voltada para cima. Sabemos também que o gráfico desta função corresponderá a uma parábola que é simétrica em relação a uma reta vertical. Ora, se temos aqui os zeros em 2 e 4, sabemos que o mínimo da função será atingido quando o x é igual a 3. Quando x é igual a 3, 3² são 9, menos 18 são menos 9, menos 9 mais 8, menos 1. Portanto, vamos ter um mínimo em y igual a menos 1. Será no ponto 3 menos 1. Esta informação já seria suficiente para começarmos a esboçar o gráfico. Mas como estamos interessados no que acontece entre 2 e 5, vamos também marcar o ponto em que x é igual a 5. E aí sabemos que a ordenada é igual a 3. Temos então o ponto 5, 3, este ponto aqui. A nossa função terá então mais ou menos este aspecto. Terá mais ou menos este aspecto no intervalo que nos interessa considerar. E aquilo que procurávamos era um c, cujo declive da tangente ao gráfico, nesse ponto em que a abscissa é igual a c, fosse igual ao declive da reta secante ao gráfico, que passa pelos pontos de abscissa 2 e 5. E olhando apenas para o que aqui temos, diria que mais ou menos por aqui, temos efetivamente um ponto para o qual a reta tangente ao gráfico tem um declive que é igual ao declive desta reta secante. Esta reta tangente, efetivamente, parece paralela a esta reta secante. E este ponto parece ter de abscissa 3,5 ou 7 meios. Portanto, graficamente, também aqui parece que temos o nosso c igual a 7 meios.